O que eu tenho com a vida dos outros? Quero saber de ensaia a minha música pra volta do mar. E ensaia! Agora aqui na vila todo mundo é cantor de rádio. Qualquer dia também vou. E então eu fiz um bem. Nem que fosse a última. Nem que fosse a última vez. Nem que fosse a última. Nem que fosse a última vez. Se a rima liga, liga. Vou de quinta, liga. Materite é viga. Foi, foi, foi pro miga. Te proste, niga. Xiclete, te mastiga. Brisa, rima, vida, vila. Da última vez que eu puder escutar o beat. Que o Samu fez. Nossa aliança traz convite. Do alíquil, conjuntivite. Converse, evite. Rep e agride, então não revide. Pra regredir, minhas ideias não se casam. Por isso que eu escrevo lá no quarto da minha casa. É que titi quebrá, brá, brá, no momento me atrasa. Taca fogo e no final só só pra blasa. Escuta a voz do coração quando gritou meu nome. Diz que ele sempre me escuta e sempre me responde. Tem MC que não faz nada e vive pelo nome. Escutando o headcone no seu headphone. Da última vez que a lágrima descer vai ser um sinal de vai com Deus pra você. Pela primeira vez eu fiz o sol que não tivesse nada. Pra nunca ser passado e o futuro não me bata. Se ela acha que o coração é de papel, faz o coração com ele voa pro céu. Ninguém pega esse rap com gosto de mel. Nem que fosse a última vez. Nem que fosse a última vez. Nem que fosse a última vez. Expressar sentimento, alegria que nem Charlie Chaplin fez. Um, dois, três, testando mais uma vez. Vários moleque no cric-clac. A fita é a mesma. Vê se não esquece. Aperte o rec. Só queria mais uma chance. Esse é o lance. Essa é a hora. Sem demora, sem demora. Faz a sua cara agora. Senti aquela adrenalina, alegria. Nas antigas. Era bolendigudo, esconde, esconde, solta a pipa. Hoje já tá mais diferente. Não é como era que nem antigamente. Pula a corda, já não existe mais. Cê tá ligado, agora é polícia e ladrão. Pula a telhada. E pela última vez, quero que essa vez seja multiplicada por várias vezes. E que a fotossíntese seja concretizada. E que as árvores tragam oxigênio puro para nossas casas. Aê, porque tu agradece, sente o flow. Nem que fosse a última. Nem que fosse a última vez. Nem que fosse a última. Nem que fosse a última vez. Nem que seja a última vez. Nem que seja a última vez. Nem que seja a última vez. Não, 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 não.